Música Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 29, Objeto de Conhecimento, Construção da Textualidade, Relação entre Textos, Detalhamento, Criação de Poemas, Versos Livres, Formas Fixas. Então, vamos para a nossa aula! Ai, saudade! Infância! Alguém aqui tem saudade da sua infância? Infância? Opa, professora, calma aí! Nós ainda estamos na infância, né? A infância é tida no período desde o nosso nascimento até os 12 anos de idade. Então, eu acredito que a maioria aqui ainda está no período da infância. Vocês têm saudade de algum momento da infância de vocês? Já que vocês ainda estão meio faz assim, né? Acho que ano passado eu saí do meu período de infância porque eu sou muito jovem, né? E então, eu tenho saudade da minha infância. Vocês têm saudade da infância de vocês? Tem um poema em Casimiro de Abreu que diz assim, Ó, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, Que os anos não trazem mais, que amor, que sonho, que flores, Naquelas tardes fagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Eita, saudade, certo? Eu tive uma infância muito boa, então eu tenho saudade dos meus momentos ali de criança, De compartilhar com os primos, brincar, e na minha época era muito de brincar na rua. O joelho está aqui para mostrar que eu brinquei muito, né? Então, que saudade da nossa infância. E aí eu comecei aqui falando para vocês um trecho do poema de Casimiro de Abreu, né? Meus oito anos, mostrando que o nosso poeta ali também tinha saudade da infância. E aí, é um poema? Vamos verificar o que é o poema? Relembrar o que é um poema? Vejam só, o poema é um gênero literário marcado pela musicalidade, Pela subjetividade e pela escrita em versos, os quais podem ser elaborados em forma fixa ou livre. Ou seja, que conseguem ou não um padrão, que conseguem não, perdão, que seguem um padrão e métrica definidos, né? Então, eu posso chegar para produzir um poema e colocar um padrão. Todos vão ter a mesma quantidade de versos, as estrofes, a mesma quantidade de versos. Dentro dos versos, vão ter tantas palavras, né? A métrica, então, eu posso ali fixar ou simplesmente não me preocupar com isso. E ir escrevendo, deixar de forma mais livre, certo? Agora, vamos verificar o que compõe o nosso poema? Vejam só, dentro do poema, nós vamos ter os versos, né? Os versos nada mais é do que as linhas, tá? Dentro do poema, a gente não vai dizer linha. A gente fala que é linha quando a gente está lá na prosa. O que seria uma prosa? Esses nossos textos que a gente já vem vendo, né? Como um artigo, tá bom? Lá no nosso diário também. Então, são assim que a gente vai chamar de linha. Mas, aqui, dentro do poema, nós não vamos chamar de linha. E sim de verso. Aí, nós temos a estrofe, a estrofe já é comum, né? Já todo mundo sabe. Nós vamos ter a rima, nós vamos ter também o ritmo dentro do nosso poema. Então, veja aí esses quatro elementos que compõem o poema. Ok? Então, vamos continuar. Olha só, como eu falei pra vocês, o verso é cada linha de um poema. A estrofe é um conjunto de versos de um poema. Então, pode variar ali, né? A estrofe, de repente, em um verso pode ser, a cada estrofe são duas, dois versos, três versos, quatro, cinco, né? Então, cada estrofe vai ser um conjunto de versos. Ok? E aí, os versos, vamos verificar os versos? Vejam só, os versos, gente, eles são classificados de acordo com sua medida. Então, quando a gente vai lá fazer a linha do poema, que nós chamamos de verso, nós podemos ali contar pela medida, tá? Aí, nós vamos ter versos regulares. Eles também são chamados de versos isométricos. São aqueles que possuem a mesma medida. Então, se no meu primeiro verso eu tenho uma medida de oito sílabas poéticas, lá no meu segundo verso também vai ter oito sílabas poéticas e assim por diante. Porque eu decidi colocar como versos regulares, contando ali, pra ficar tudo certinho. E aí, nós temos os versos livres. Também são chamados de versos heterométricos. São aqueles que possuem medidas diferentes. Ou seja, são irregulares. Quando eu estou diante de versos livres, aí eu já não vou me preocupar com a quantidade de sílabas poéticas. Eu não vou mais verificar lá, ah, eu vou fazer um verso e cada um tem que ter outro. Não. No verso livre, eu simplesmente vou escrever, vou fazer as minhas rimas, sem me preocupar com a quantidade de sílabas poéticas. Certo? Aí, nós temos também os versos brancos. Vejam só. Também chamado de versos soltos. São aqueles que não apresentam esquemas de rima. No entanto, pode apresentar métrica. Olha só, né? Então, dentro do poema, eu posso ter o quê? Um poema que vai ter rima e métrica, porque eles vão estar ali todos alinhados, a mesma quantidade. Ou eu posso dizer que não, eu quero livre, não vou verificar a quantidade de sílabas poéticas. Não vou me preocupar com rima. Então, vejam como eu posso esquematizar o meu poema. E aí, lá nos versos brancos, ele não vai se preocupar com a questão da rima, mas vai ter a questão da medida. Então, vejam aí os nossos três tipos de versos. Certo, gente? E aí, a gente falou sobre rima. Vai ter rima? Não vai ter rima? Vamos relembrar o que é que é rima? Olha só. A rima é a sonoridade semelhante que pode existir no fim ou no meio dos versos. Há versos que não rimam e são chamados de versos brancos. Às vezes, você pega um poema e todos os versos vão ter uma rima. Eles vão rimar um com o outro. Todos os versos estão rimando. E pode ser que dentro daquela estrofe, o primeiro verso vai rimar lá com o terceiro verso e assim por diante. Não é um seguido do outro, né? Então, vejam como é que funciona. Então, vamos verificar, vamos ouvir aí o verso, o poema. Atenção ao nosso poema. Canção do exílio, Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem, a canção de exílio é um poema muito conhecido, né? Vejam só, exaltando, que aqui é sempre melhor. Sabiá canta melhor aqui, as palmeiras aqui são melhores, né? E esse poema, ele é composto por cinco estrofes. Ou seja, cinco grupos, né? Que a gente vai ter ali de versos. E dentro dessas estrofes nós vamos ter três quartetos e dois sonetos. Vamos verificar? Vamos lá, olha só. A canção de exílio, a primeira estrofe, certo? Tem quantos versos, né? Primeira estrofe, nós temos um, dois, três, quatro. Vamos continuar. Aí, olha só. Essa aqui é a segunda estrofe, terceira estrofe. Um, dois, três, quatro. Então, já foi aqui dois quartetos, né? E agora? Um, dois, três, quatro. Continuando. Essa aqui já é a quarta. Quantos versos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, nosso primeiro. Primeiro, o primeiro verso de seis, né? Primeira estrofe de seis. Próxima, essa aqui é a nossa última. Nossa quinta estrofe. E aí, ela é formada por quantos versos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, deu certinho, né? A nossa informação. Então, vejam aí que o nosso poema aí tem os grupos, certo? Que isso nós chamamos de estrofe. E os nossos versos aqui, que no caso, essa última estrofe tem seis versos. Vocês perceberam que quando ela está sendo lida, tem um ritmo, né? Olha só. Não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontre o cá, sem que dá a vista às palmeiras, onde canta o sabiá. Ó, o lá, cá, sabiá. Vejam que todos terminam aqui com o nosso azinho mais acentuado, né? No sentido de ser mais forte. Olha a nossa rima aí nos nossos versos. Verifiquem aqui que os versos, essa rima foi aqui, ó. No segundo verso, quarto e quinto. Então, sexto, perdão. Então, vejam que a rima, ela pode estar intercalada. Nem sempre vai ter uma rima em todos os versos, né? Até mesmo porque para rimar em todos os versos, exige bastante, né? Exige ali você estudar, até mesmo para produzir um poema. Não é assim, ah, não, se eu quero um poema bem elaborado, bem feito, com rimas, com métricas, você pensa, você escreve, você consulta o dicionário, né? Para pegar sinônimos, para enriquecer aquele poema. Exatamente para conseguir fazer, principalmente os poemas que eles vão estar ali dentro de formas, né? As fixas. Porque aí ele vai exigir, se é fixa, sempre vai ter outro. De repente, tu rimou com uma palavra, mas passou da numeração que você quis, que quer ser ali o de forma fixa. Então, percebam que exige bastante de quem vai escrever. Tem que ler, pesquisar, né? Sempre ali com o nosso dicionário ao lado, para auxiliar na busca da palavra perfeita, para rimar, né? Para dar aquele lado mais sonoro e enfático dentro do nosso poema. Certo? Vamos verificar lá o verbo regular. Olha só. Veja, eu estava falando para vocês sobre as sílabas poéticas, né? Quando eu falo de sílabas poéticas, a gente não pode confundir com as sílabas gramaticais, tá bom? Ó, as sílabas gramaticais, elas vão fazer de acordo com a separação silábica que a gente aprende lá na alfabetização. Principalmente quando a gente está aprendendo a ler, né? A gente não fala assim, B com A faz Bá. Aí, Bá, Bá. Vamos separar Bá, Bá. Vamos separar Casa. Casa. Então, isso aí nós chamamos de sílabas gramaticais. Já as sílabas poéticas, elas não estão relacionadas a esse tipo de separação silábica, tá bom? As sílabas poéticas estão focadas ali na questão da pronúncia, né? Vai até a sílaba mais forte, a sílaba tônica, tem toda uma situação, tá? Então, vamos lá. Aqui, olha. Minha terra tem palmeiras. Se eu for fazer a separação silábica de acordo com a gramática, ela vai ter quantas sílabas gramaticais? Esse verso tem oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Percebam que cada palavra, né, tá sendo separada de acordo com a separação silábica gramatical, né? Então, minha, minha, beleza. Terra, terra. Lembrando que como aqui é um dígrafo, nós sabemos que os dígrafos, que eles têm a mesma letra, eles têm que ficar separados. Tem um monossílabo, então ele não se separa. Ó, palmeira. Uma, duas, três, né? Muito bem. Então, lembrando que a gente está vendo aqui verso regular, tá bom? Perdão aí, vamos correr de verso regular. Então, veja que a gente está verificando a questão da sílaba gramatical. Então, dentro desse verso, nós temos oito sílabas gramaticais. Mas como nós estamos falando de poema, agora vamos verificar as sílabas poéticas. Vamos ver, olha. Estou dizendo que são sete sílabas poéticas. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, está vendo que aqui não tem esse tracinho, ó? Por quê? Essa aqui eu não conto. Por isso que são sete. Professora, mas aqui o RE está junto, né? Mas lembre-se que eu não estou fazendo a separação gramatical, tá bom, gente? Aqui é sobre o lado da pronúncia, o sonoro. Minha terra tem palmeiras. Palmeiras, ó, meiras é a minha sílaba tônica. É a sílaba mais forte. Por isso que é aqui que eu termino. Todas as vezes que eu vou contar a minha sílaba tônica, eu termino... As sílabas poéticas, no verso, eu vou terminar na sílaba mais forte. No caso aqui, ó, eu não conto com essa, porque essa aqui não é a sílaba tônica. Então, por isso que aqui termina como sete sílabas poéticas. Ok? Vamos lá, dar continuidade? Ó, onde canta o sabiá? Aqui novamente. Quantas sílabas gramaticais esse verso tem? Nós temos oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, é... Quantas sílabas poéticas, né? Vamos lá. Onde canta o sabiá? Aqui, ó, juntou. Onde canta o sabiá? Quando a gente pronuncia, onde canta o sabiá? O sabiá, o sabiá, ó. Junta, né? Então, percebam que aqui, ó, não tem um cortezinho, tá bom? Porque ele que, na hora de pronunciar, ele juntou, tá bom? Opa, vamos voltar aqui. Muito bem. Então, percebam que não tem um tracinho. Então, olha só. Onde canta o sabiá? Nós temos um, dois, três. Aqui, juntou. Então, é quatro, cinco, seis e sete. Ah, professora, por que que aqui, agora, foi até a última sílaba? Inclusive, tem aqui um tracinho pra marcar isso. Porque sabiá, a sílaba tônica de sabiá, é a última, ó. Sabiá, tem até o acento aí pra indicar a tonicidade. Então, conta aqui. Lembrando que a sílaba poética, nós vamos contar até a sílaba tônica da última palavra, tá bom? Então, nesse caso, a sílaba, a última sílaba, a sílaba tônica, a última palavra, perdão, a sílaba tônica foi a última. Então, nós temos sete sílabas poéticas. Às vezes, pode casar de ter oito, a mesma quantidade de sílabas gramaticais, se as sílabas poéticas. Mas, essa é raro. Vamos ver. As aves que aqui gorjeiam, são nove sílabas gramaticais. Lembrando que sílabas gramaticais é a separação silábica, como a gente aprende o normal, né? Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bateu. E aí, são sete sílabas poéticas, né? Ó, as aves que aqui gorjeiam. Então, vejam, né? Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Gorjeiam, ó, geiam. Nossa sílaba tônica é a do meio. Ó, oxítona é uma paroxítona, né? Já estudamos aí as paroxítonas. Então, realmente, são sete sílabas poéticas. Vamos ver o nosso último verso aí, nossos dois últimos versos, né? Que a gente está analisando. Então, olha só agora. Não gorjeiam como lá. Sílabas gramaticais, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E quantas sílabas poéticas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha só, aqui casou. Tanto as sílabas gramaticais quanto as sílabas poéticas, né? Ó, lembra que o lá é o monossílabo tônico, então ele conta como todo, né? Por isso que aqui, ó, terminou. Então, lá vai, a sílaba toda foi a nossa, como é que se diz? Teve mais tonalidade, teve mais som, né? Foi mais forte, uma vez que é o monossílabo tônico, né? Então, percebam que aqui casou tanto a quantidade de sílabas gramaticais quanto as sílabas poéticas, tá bom, gente? Então, lembre-se que nós estamos falando de sílabas, né? Sílabas poéticas e não gramaticais. Mas eu decidi botar aí pra vocês verificarem, né? A questão da métrica de cada verso. Então, é importante lembrar que quando for sílabas poéticas, eu vou contar como eu falo. Às vezes vai ter aquela ligação, porque na pronúncia tem tipo a gente suprime, né? A gente vai engolindo, juntando as palavras uma com a outra. Então, isso conta também. E aqui sempre vai terminar na sílaba mais forte. Por isso que é importante é revisar o quê, né? A tonicidade das palavras. Lembrar lá, oxítona, paroxítona, proparoxítona. A posição, certo? Da sílaba tônica. Porque sabendo a sílaba tônica das palavras, você vai conseguir contar certinho as sílabas poéticas. Ok, gente? Muito bem. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Próximo, olha só o que a gente vai ver. Nós vamos ver agora o ritmo, certo? O ritmo é a melodia do verso. Trata-se de um elemento muito importante, produzido de maneira intencional. De acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Então, olha só, o ritmo é intencional. Ele é pensado ali pelo escritor para dar aquela ritmo, aquela cadência. Certo? Então, agora vamos prestar atenção a mais um poema. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi. Da tribo pungente que agora anderrante. Pufado inconstante, guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Muito bem, olha aí esse índio guerreiro, certo? Do Jucapirama, um poema muito conhecido. E vocês conseguiram ver ali o ritmo, né? O nosso índio, nosso personagem, inclusive faz aquela, né? A força para mostrar o quanto ele é guerreiro, guerreiro, certo? Me lembra, quando eu li esse poema, me lembra muito um ritual que é sagrado de uma, acho, eu não sei se é uma tribo também, que eles fazem, inclusive, tem muitas nas redes sociais que eles, 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 eles seguem, como é que se diz? Eles se comunicam, eles vão dar, assim, as boas-vindas. E aí eles ficam, aaaah! Ai, Fernando, que se tremendo. E é o mesmo tempo que, às vezes, as pessoas criticam. Mas, assim, o ritmo, né? Do que eles fazem. Olha que é o canto, eu vou botar como o canto. É só, praticamente, um, vamos botar assim como se fosse um grito, né? Aaaaah! E tudo. Mas dá uma força, porque o ritmo, a musicalidade, chega a fazer a gente, assim, se arrepiar, né? Então, vocês conseguiram perceber o ritmo, a intencionalidade dentro do nosso poema, né? A pegada, como foi lido, cantado ali, expressado pelo nosso artista, vamos colocar assim, né? Nosso professor Paulo Ricardo, que interpretou o nosso índio Juca, certo? O nosso guerreiro, então ele mostra como ele pronuncia as palavras, pega a forte, mostrando, né? Ali a força desse guerreiro, certo? Vamos verificar mais um poema? Vejam só. Quebra-cabeça. Na gaveta da cômoda, esquecida há décadas, no porão, havia poeira, livros amarelados, fotos se partindo. Um crucifixo, acinzentado, sem brilho. Uma santa, cuja cabeça estava partida, com o resto de cola no pescoço. Cartas espalhadas, muitas folhas e pétalas secas. Mergulho fundo em cada peça do ancestral quebra-cabeça. Olha só, um quebra-cabeça, montar, né? As recordações, percebam aí que dentro do nosso poema, ele fala sobre uma gaveta da cômoda, esquecida há décadas, né? Então mostra que ele está meio que voltando, né? A uma recordação. Aí ele vai ali dizendo como é que era. Que havia poeira, livros amarelados, fotos se partindo, o crucifixo acinzentado. Então veja ali que mostra a passagem do tempo, né? Então nesse poema, diferente do anterior, ele é escrito com uma forma livre, tá? Ele é composto por uma única estrofe. Não possui rimas. Vocês conseguiram perceber que não tem assim, no final de cada verso, não tem uma cadência da rima, né? Repetindo uma letra, uma sílaba. Então é um poema que não tem rimas. E se vale do recurso, né? Desse escritor. Então ele consiste, né? Em terminar o verso em discordância, tá bom? Flagrante com a sintaxe. Então com a intenção de realçar as palavras que foram separadas, tá bom? Dessa forma, há uma união bem sintática entre o verso e o outro, ok? Ao separar palavras unidas em um mesmo grupo fônico, tá bom? Ou seja, lá no sonoro, tá? E aí nós podemos perceber que nesse poema, ali pela análise das estrofas, né? Pertence a mesma sequência frasal, tá bom? Então aí, ó, percebam que a gente tá voltando, ele pega pra falar sobre a memória, né? Que ele fala, que ele viu, aí tem as cartas espalhadas, folhas, né? Muitas folhas, pétalas. E se estão secas, novamente, marca ali a passagem do tempo. Dá pra ver que é algo que já é antigo, que tá ali há muito tempo. Mergulha o fundo em cada peça do ancestral quebra-cabeça. Então ele tá mergulhando ali naquelas lembranças e tentando montar a cena, certo? Tentando montar ali as suas lembranças, tentando recordar o que será que aconteceu ali, né? Olha, ele encontrou aquela cômoda, esquecidas há décadas ali, dentro de um porão. Às vezes nós temos um cômodo, né? Ou até mesmo uma gaveta. Quem aí não tem uma gaveta? Quem aí não tem uma caixa de recordações, né? Que a gente abre e vê, olha essa foto! A foto às vezes já tá desgastada. Poxa, eu queria recuperar essa foto. O que será que passou na foto? Então veja aí o mergulho dentro dessas lembranças. E aí neste poema nós temos versos livres, uma vez que ele não vai focar na rima, né? Ao contrário lá do Juca, que tem a rima, tem aquela pegada, tanto que tem a cadência. A gente consegue perceber, inclusive na leitura dele. Uma pegada forte, tanto que a gente, como a gente viu, né? Que a rima é intencional. Então, o escritor, ele botou essa rima pra mostrar exatamente como era um índio guerreiro. Então ele botou uma rima que quando lê a gente consegue sentir a força, certo? E por isso que ele colocou. Por que a força? Porque o índio guerreiro tem o quê? Força! Tem determinação! Então, quando eu li esse poema, chegou eu me arrepiei. Porque eu imaginei conseguir, somente com a leitura devido à rima, essa cadência, conseguir ver aquele índio guerreiro falando, né? Pro seu povo, dizendo o quanto ele iria lutar, né? E quanto ele era forte. E batalhar pela sua tribo. Então é muito legal ver essa cadência. Porque dá uma inspiração. Já no outro não tem, mas não deixa de ter o seu lado bonito, né? Vejo ali, se aprofundando nas memórias, né? Versos livres também é muito bonito. Uma questão da gente interpretar e conseguir entrar nesse texto. Eu conseguir imaginar essa cômoda. A pessoa abrindo e vendo lá os papéis amarelados. Eu me faço muito quando eu vou limpar a minha casa. Quem vai limpar a casa e acha a sua caixinha de recordação? Quando abro, parece assim que pula todas as recordações. E aí a gente vai tentando juntar, isso aqui aconteceu, por isso que foi essa foto. Ai, olha essa carta, eu recebi de um amigo. Meu Deus, nunca mais falei com esse amigo, né? Então vejam ali as nossas recordações que foi trazido ali dentro dos nossos poemas. Certo, gente? Então nossa aula sobre poema fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri